Música Curadores do sertão do Ceará receberam ajuda para combater a seca. 15 sistemas de destanilização que transformam a água salgada em doce foram entregues no domingo para comunidades rurais dos municípios de Pentecostes, Arneiróis e Russas. Os equipamentos são parte do programa Água Doce, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, que amplia o acesso da população à água própria para o consumo humano, por meio desses sistemas que tiram sal da água, principalmente em regiões que sofrem com a seca. Os 15 destanilizadores vão atender 6 mil pessoas no Ceará. O Estado deve receber mais 272 equipamentos do tipo. O investimento total é de 44 milhões de reais. De Brasília, Sumaya Vilela. Música Música